Olá amigo boa noite minha amiga boa noite hoje eu ia ao médico faz tempo que eu não vou ao médico mas eu ia me consultar com uma dermatologista já que apareceu uma micose no braço né e eu sem saber do que se trata e o medicamento que eu estou usando já que eu marquei a consulta há quase 15 dias não está dando muito resultado e então como eu tinha essa consulta eu disse não eu vou ao médico mas aí antes de ir eu resolvi telefonar para lá para saber como é que era o método deles lá o procedimento e tudo né porque minha consulta estava marcada para as quatro horas da tarde numa clínica uma clínica até razoavelmente grande em Araruama né então eu queria saber como é que era a consulta nas quatro horas não se eu cheguei aqui no máximo as três horas que é para fazer a ficha e aguardar se aguardar o que a consulta não é as quatro não as quatro começa mas é por ordem de chegada é que a gente marca as consultas todas a partir das quatro horas está bom e qual quantas consultas quando quantas pessoas serão atendidas não geralmente a doutora marca 15 mas não há limite se houver mais gente não marca mais mas geralmente são 15 pessoas que ela atende a partir das quatro horas da tarde o que isso aí é sujo é uma clínica particular tem plano médico o médico caro top de linha com todas as regalias né não mas é assim mesmo agora é assim a norma aqui não marca a hora fazer o agendamento e atendimento por ordem de chegada não dá me diz uma coisa a doutora atende rápido se digamos eu não seja um dos primeiros tal né a que horas eu devo sair daí da clínica né eu já vou sair de casa umas duas horas para sair as três e as quatro horas começar a consulta se ela realmente começar as quatro e a que horas eu devo sair a não sei isso aí não tem hora marcada não você assim pela pela sua experiência na que horas você vê o último cliente sair a não sei que eu nunca vi o último cliente sair porque eu saio antes meu horário acaba antes eu vou embora e ela fica atendendo ou seja na melhor das hipóteses talvez saísse de lá umas oito horas da noite 9 não sei sairia as duas eu sairia de casa as duas para começar a ser atendido às quatro dificilmente eu seria o primeiro que o pessoal aqui é todo habituado a fila do sul que passa a noite na fila né então isso pra eles é pessoal que frequenta consultório médico é é brinquedo né eu vejo aqui o pessoal conta com a maior naturalidade já cheguei lá na fila às 9 horas da noite para marcar consulta que começa às 9 horas da manhã então por aí eu só olha não é pra mim aí que eu fiz de quatro horas eu não estava lá não fui não sei se eu vou tentar marcar no município vizinho aqui aí achei uma clínica tal no município vizinho liguei pra lá tinha um horário para segunda-feira uma e meia da tarde ótimo tá como é que eu faço não só chega aqui meio dia meio dia e meia porque é por ordem de chegada entendeu e quer dizer o mesmo esquema né você escuta quantas pessoas a a doutora sempre médica né atende geralmente 15 igual é padrão né 15 pessoas então eu acho que o dermatologista pode atender direito ele vai ter que fazer um exame de lâmina pra ver inclusive o tipo da micose se você tem uma micose pode ser uma esporotricose pode ser uma série de coisas tem então tem que fazer um exame detalhado na coleta de material para ver se tem um câncer de pele alguma coisa assim não é alguma coisa a toque de caixa para receitar alguma alguma pomadinha e pronto né então eu disse olha pra isso eu não vou eu quero arrumar um médico aqui mas faça uma consulta médica realmente com a hora marcada como era isso aqui não existe mais não ou seja a medicina no no brasil pelo menos saindo do do rio de janeiro do grande centro é onde eu morei tá assim popularizou de uma forma tal que até os consultores particulares acabaram agora tem aquelas clínicas tem muita clínica que você paga uma mensalidade pequenininha e você tem direito a consulta em várias especialidades pagando um valor mínimo ou às vezes nem nem pagando nada paga 10 reais 20 as uma consulta e com plano de saúde eles fazem a mesma coisa e não é memorável agenda 15 pessoas 20 pessoas e pessoa assina a ficha do plano de saúde e vão faturando em cima disso olha virou um comércio daqueles bem rasteiro que não me agrada eu sinto muito eu posso desagradar alguém mas eu não estou habituado a isso cheguei a 73 anos aí pra pra ver isso na medicina daqui do brasil na atendimento médico aqui está terrível né tendo um plano de saúde caro que não é os mais baratos não ok talvez o mais caro que tem aí daquele banco famoso vermelhinho aí é negócio é fogo pessoal é isso a minha indignação eu vou continuar passando aquela pomadinha que indicaram e vamos ver se vai dar certo ok e se não der certo aí eu tento em outro município vou tentar em cabo frio tem um hospital lá uma clínica muito boa vamos ver se eu consigo ser atendido lá pelo menos com uma hora marcada que eu não posso ficar muito tempo na rua tenho o nick aqui os meus cachorros os gatos e o nick depende de mim pra tudo ele é cego não anda pra qualquer coisa ele precisa de mim hoje ele tava tremendo lá feito um louco ou tá com dor aí dei um dei um anti-inflamatório pra ele foi é assim que ele sossegou dormiu mas eu não posso ficar seis horas na rua é impossível ok sinto muito mas continuarei longe dos médicos mais um pouco ok pessoal uma boa noite pra todos eu vou agitar esse vídeo publicar e depois eu vou dormir também televisão já não estou mais vendo que a minha televisão aqui é pré-paga eu parei de pagar porque tá tão horrível eu tô usando a televisão para jogar internet nela e assistir os vídeos do youtube mas também os vídeos do youtube eu vejo meu canal só porque os outros estão horríveis também na política tá uma nojeira uma coisa horrorosa não dá pra acompanhar a política no brasil que o que fazem aqui é uma vergonha uma vergonha eu não quero ver para não ficar enojado mais ainda do que eu já estou ok esse país não tem jeito não tá bom infelizmente eu sou obrigado a admitir isso isso aqui não não tem jeito as forças ocultas do jânio continuam ativas não querendo que haja uma melhora um progresso e que as coisas mudem querem a mesmice primeiro meu né e até negócio se o pirão é pouco não é como é sei lá o meu ela o meu coisa primeiro né alguma coisa assim que eu não sei o que não me lembro mais se a farinha é pouco o meu pirão primeiro uma coisa assim não tem é isso aí pessoal tá bom uma boa noite e se inscreva no canal se não for inscrito o negócio aqui tá devagar vamos a 44 logo para chegar 45 45 mil inscritos falando besteira aqui né tá bom um abração para todos vocês para aqui né tá bom um abraço e aí a a